salve salve menino ai menino pra quem não me conhece meu nome é david luna e sou eu que apresenta essa bagunça fi fiu chama que chama no barraco tô aqui com a minha mochilinha 244 é nós está ligado né menino o lesão noturno e o bagulho é doido menino e o bagulho é louco pra quem não me conhece meu nome é david luna e sou eu que apresenta essa bagunça várias loucuras de meu deus vídeos de comédia vídeos de moda blog dnvlog menino pra quem não me conhece rapaziada me segue no instagram vou deixar aqui o primeiro link da descrição me segue no instagram lá porque graças a deus a gente vai bater 10 mil seguidores lá no instagram e é só loucura de meu deus lá no instagram você vê como você consegue vários adesivos e o bagulho é doido rapaziada chama que chama rolezão noturno é quem é nós vocês me me desculpe aí pela qualidade da câmera que eu não sei como que vai tá eu não sei como que vai tá o a qualidade dela né por causa que a noite ela não é muito 100% não mas acompanha nós que o bagulho que é doido e pisa no frio que tá fazendo rapaziada querendo ó quebra-mola isso não é um quebra-mola isso é um quebra-coluna menino isso é quebra-mola não é quebra-carro quebra-moto quebra-caminhão quebra-tudo chama que chama cê tá é doido tardão na noite quase meia noite nós aqui ó só loucura de meu deus e nós é bobo mas vai andar como é no toque filho mas a gente também tem que ter consciência do que tá fazendo né sem muito sem muito muitas loucuras né porque você está ligado né moto é bom mas moto é perigoso menino a bichinha canta tá você é doido e é zero essa moto aqui rapaziada uma toca da minha esposa você é doido é zero demais que moto nova mas eu não gosto dessa frente não né tem um amigo nosso aí que falou lá em ele é lá de lá de espírito santo falou que essa frente lá na cidade dele chama cara de cavalo essa 150 de 2009 a titã no caso de 2009 até 2013 saiu com essa frente aí 2014 já vem a frente da 160 né é a 150 ainda mas que a frente já dá 160 deixa nos comentários abaixo aí rapaziada como é que chama o apelido dessa moto aí na sua cidade se realmente é cara de cavalo cara de formiga aqui na minha cidade aqui é cara de formiga mas não sei como é na sua deixa nos comentários aí é para a gente trocar uma ideia para a gente saber né como é que essa moto é conhecida se você tá é doido é chama que chama menino é quase meia-noite não para boiá né você está ligado né filho foi o perdeu mas não pode boiá não menino tem que ser o toque mas também a gente tem que saber o que faz né sem fazer sem emocionar né podia mandar um mandando um grauzinho aqui só que grau você está ligado tem que ser lugar apropriado né apropriado lugar fechado para mandar umas manobras mas tem que andar conscientizando mas tem que andar conscientizando e por isso que eu falo faz o que eu falo mas não faz o que eu faço menino que o bagulho é doido querido você tá é doido o blogzão final de semana na rua poca né filho tarde mas a rua poca e nessa quarentena você já viu né quarentena quarentena é sinistro não tem polícia não tem bandido não tem nada segura aí menino segura aí menino isso aqui não é um quebra mole é um quebra as costas quebra coluna quebra tudo nossa farolzão alto doido você tá é doido chama que chama você é doido é nossa eu vejo uma moto repicando assim nenhuma coisa de música com meus ouvidos quem gosta de moto tá ligado né nem sei quantos minutos de vídeo vai dar esse vídeo aqui não rapaziada mas é isso mesmo já deixa seu like já se inscreve e vem fortalecer o bonde de família aos manos das entregas bora valorizar todo mundo que tá nas entregas em família bora valorizar todo mundo que tá no corre para chegar na sua casa entregar para você um lanche quentinho aí vamos valorizar todo mundo porque você está ligado né você está ligado que o bagulho é doido filho e andar de moto é doido perigoso cara tá aí na cara que tá nas entregas tá aí no corre risco de bater machucar pressão psicológica que o cara ligando ah cadê você fulano de entrega de fulano de tal tá atrasado que psicológico do cara vai a mil é só quem já passou por isso tá ligado é sol chuva e o cara tá aí no corre rapaziada vai entregar na sua casa um lanche uma pizza quentinha você está ligado né você está ligado né filho o chicote estala tem que ficar esperto porque o bagulho é doido tá ligado menino bom menino bom menino ué 150 aqui não é uma 150 é uma 160 de manobras farolzão eu também tô com farolzão não posso reclamar né chama que chama vídeozão só loucura de meu deus pra quem não assistiu os últimos vídeos aí ó grau de manobras e vai vir um conteúdo pesado pra vocês hein família deixa no comentário aí se você sabe qual conteúdo que tá vindo escola do grau deixa abaixo nos comentários aí se você assistiu o vídeozão até agora pra mim saber quem tá com nós rapaziada que o barraco é doido olha os meninos com pipa agora quase meia noite chicote estalando rapaziada é isso mesmo o vídeozão vai ficando por aqui se você gostou do vídeo já deixa seu like caminhonete lindo nossa senhora saber o cross é vida né rapaziada você tá é doido já deixa seu like já se inscreve no canal e fortalece o bonde menino porque aqui ó só grausão que voa faça na hora é quem faça na hora é nóis se quiser meus adesivos me chama lá no instagram lá que lá é só loucura de meu deus e graças a deus o pessoal tá em peso com nós chama que chama e é nóis família vaza ae ae ae